Item 2, processo 48.500, 21.93, 2014, 32. Reajuste tarifário anual de 2014 da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a partir de 14 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A Uruçanga também é uma concessionária de distribuição suprida pela Celesc. E essa concessionária, ela atende cerca de 6,3 mil unidades consumidoras, 6.300 consumidores, um pouquinho maior que a Jonsela. E o consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de 19,4 milhões. E por meio da resolução homologatória número 1583, de 13 de agosto, foi homologado o seu reajuste tarifário daquele ano. E o reposicionamento, em média, teve uma variação de 11,26%, sendo 10,71 econômico e 0,45 financeiro. Em 27 de junho de 2014, a distribuidora, pelo ofício 228, observado o comando legal, o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, encaminhou a anel a proposta de reajuste tarifário anual de 19,10%. Em 31 de julho, a SRE emitiu a nota técnica 253, trazendo o amparo técnico para o cálculo da ANEL. E conforme o cadastro de inadimplentes administrativos administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, de 4 de agosto, esta empresa, a Uruçanga, encontrava-se adimplente com suas obrigações intracetoriais, o que possibilita a aplicação dos seus novos níveis tarifários nos termos da lei, do artigo 10 da Lei nº 8.631. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homogatória e referendou ao relatório. A Procuradoria já se manifestou sobre reajuste tarifário, passa a fundamentação. E o IRT a ser aplicado a Uruçanga, então ele é de 29,80%, composto da seguinte forma, 25,29% do cálculo econômico e 4,51% do componente financeiro. E possui um efeito médio para o consumidor de 29,26%. E a diferença do IRT de 29,80% e o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 29,26% deve-se, então, à retirada dos financeiros do processo anterior. E eu já passo aqui para a tabela 2, onde a gente observa que o IRT econômico, então, de 25,29%, que ele é composto pela parcela A de 23,74%. E na parcela A nós temos encargos setoriais de 0,95%, custo com transporte 5,06% e aqui compra de energia, aquela mesma situação do caso anterior, do mix da Celesc, e no caso da Uruçanga, isso representou, por si só, 17,72%. Parcela B de 1,55%, que conduz ao IRT, então, de 25,29%. Aí, com a perspectiva dos financeiros, então, todos os componentes financeiros estão sendo acrescidos 4,51%, o que leva o reajuste com o financeiro a 29,80% e retirado 0,54%, o que conduz ao efeito médio para o consumidor ser de 29,26%. No que diz respeito a parcelar, nós temos que o valor total dos encargos setoriais teve um aumento de um ano para o outro, ele individualmente de 23,17%, e que ele corresponde a uma variação na tarifa de 0,95%, então, o componente de encargo setorial. E destaca-se a variação também da conta de desenvolvimento energético, a CDE, que corresponde, por si só, a um aumento médio de 0,58%. E o custo mix de compra de energia variou 28,74% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 17,72%, principalmente em razão do aumento expressivo das tarifas de suprimento da Celesc, responsável por cerca de 98% do suprimento para o mercado da concessionária. E aqui a gente traz o detalhamento, praticamente é só a Celesc com bilateral no valor de R$ 219,06. Sobre a parcela B, esta parcela vai ser ajustada pela variação do GPM acumulada no período de agosto de 13 a julho de 14, que foi R$ 5,87, subtraída de um fator X. E aqui é o exemplo do processo anterior. A gente observa que teve uma melhoria na qualidade do serviço prestado, porque o componente PD do fator X é 1,07%, o componente T é 0%, e como a qualidade do serviço melhorou de um ano para o outro, o componente Q será de menos 0,1%. Então, assim como o serviço melhorou, o Q diminui, ele é negativo e a tarifa cai menos. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela, nós vamos pegar a variação do GPM 5,87 e abater de 0,07, que seria o resultado da composição do fator X. Isso faz com que o fator de atualização seja de 5,80%. E aplicando esse fator, nós alcançamos esse gráfico 2, que é a composição da receita com os tributos. Aqui nós temos um custo de energia respondendo por 50%, um custo de distribuição respondendo por 17,8%, um custo de transmissão respondendo por 7,9%, encargos setoriais 3,2% e tributos 21%. E sobre os componentes financeiros, quanto a esse, merece destaque o seguinte, os passivos financeiros referentes a recálculo de processos tarifários anteriores, em razão de dois pedidos de reconsideração interpostos pela Uruçanga. No primeiro, com base na publicação no despacho 3.688, procedeu-se o recálculo da revisão tarifária de 2012 para ajustar os percentuais de desconto de dois consumidores especiais. E o referido reajuste indicou a necessidade de consideração no processo tarifário atual de um componente financeiro atualizado de R$ 124.795,00. E no segundo recurso, que reconheceu-se por meio do despacho 3.914, a necessidade de rever o processo de reajuste de 2013, também gerou um componente financeiro de R$ 263.000,00, já atualizado. E assim, a soma dos dois componentes alcança um montante de R$ 388.000,00, o que contribui para um aumento nas tarifas de 1,88%. Nós temos o passivo financeiro referente à resolução R$ 243.2006,00, decorrente da alteração da metodologia de definição da tarifa de suprimento para concessionária de distribuição com mercado próprio de R$ 500,00,00. Foi identificado um passivo de remanescente R$ 865.000,00, já atualizado, que contribui em 4,21% no aumento tarifário. E, por fim, a subvenção da CDE para assegurar a redução equilibrada das tarifas, de modo que, no atual processo tarifário, foi mantido o mesmo valor da subvenção da CDE estabelecida na revisão extraordinária de 2013, num total negativo de R$ 710.000,00. E a tabela 4 consolida os valores do financeiro, o que conduz, então, ao efeito de 4,51%. E a distribuidora pleteou também um componente financeiro associado ao repasse da cobrança do PIS e COFINS do CUSD repassado pela Celesc nas faturas de outubro de 13 e maio de 14 e para os meses de junho e julho de 2014. E o valor pleiteado, atualizado pela avaliação do GPM, foi de R$ 20.000,00, aproximadamente. E o pleito não foi considerado no cálculo em decorrência do disposto no submódulo 3.3 do ProRet, que assim dispõe que, havendo despesa de PIS, PASEP e COFINS, paga pela distribuidora acessante, a transmissora ou a distribuidora acessada, não contemplam a sua cobertura tarifária econômica ou financeira. Deverá esse fato ser levado em consideração quando dá por ação e repasse da alíquota efetiva referente a esse tributo nas faturas de seus consumidores. Com relação à compensação de descontos e de redução das tarifas via CDE, a Uruçanga apresentou em seu pleito tarifário algumas considerações. Sobre ela, entende-se que a SRE realizou o cálculo tarifário com observância dos positivos legais vigentes e aplicáveis. Registra-se ainda que a revisão tarifária extraordinária realizada em janeiro de 2013 ficou estabelecido os valores que deveriam ser cobertos com os recursos da CDE e não por meio de repasse da tarifa. E sobre o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, a gente apresenta aqui um gráfico onde compara-se o efeito médio de 29 e 26, que é a variação tarifária de 2013 para 2014, com a variação do IGPM e do IPCA está em uma janela de 2007 a 2014 e a gente observa que a variação dos índices tarifários foram maiores do que a tarifa da Uruçanga. Ou seja, nesse período, o IGPM variou 58,8% e o IPCA variou 48,3%. E conforme o gráfico demonstra, a parcela tarifária da Uruçanga ainda está abaixo dos índices de variação. E sobre o IRT da concessionária e o calculado pela ANEL, a gente observa que as principais diferenças no pleito da distribuidora e o calculado pela ANEL foram as seguintes, que a previsão de IGPM utilizada pela distribuidora para a atualização da parcela B não estava precisa, que a previsão de encargos, principalmente no que diz respeito a PID e PE, tinha distorção, que o custo do transporte não foi adotado o valor adequado, e a mesma coisa com o custo de compra de energia. Caso a Uruçanga considerasse as tarifas corretas da Celesc para valorar os custos com a compra e a transmissão de energia elétrica, a proposta de ajuste calculada por ela seria de R$ 28,39, portanto, próximo ao cálculo da ANEL. E sobre a subvenção da CDE, está sendo repassada uma parcela da Eletrobras à Uruçanga, em relação à competência de agosto de 14 a julho de 15, de R$ 161.131,31. E, sendo assim, nós temos também, conforme previsto no inciso 8, artigo 13 da Lei nº 10.438, que a CDE deve promover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de geração. E, devido a esse efeito, está sendo também repassada pela Eletrobras à Uruçanga, nessa mesma competência, agosto de 14 a julho de 15, um valor de R$ 59.240,63. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-2193-2014-32, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Uruçanga, de 29,80%, que vai vigorar a partir do dia 14, que conduz a um efeito médio aos consumidores de 29,26%. Fixar o valor da tarifa de uso, da distribuição e a tarifa de energia, homologar em R$ 161.131,71, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado a Eletrobras à Uruçanga de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, ou seja, permitir aquela redução uniforme de tarifa, homologar em R$ 59.240,63 o valor a ser passado no que diz respeito ao equilíbrio da redução tarifária das concessionárias, e fixar o valor de R$ 865.974,00, que deverá ser repassado a Celesc em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente àquelas efeitos lá da resolução 243. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, perfeitura, e decidir por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Força e Luz Uruçanga, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,26%, sendo 31,72% para aqueles conectados em alta tensão e 25,55% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia. Homologar o valor de R$ 161.131,31, valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de período de agosto de 2014 a julho de 2015. Também homologar em R$ 59.240,00 o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, referente ao equilíbrio de redução das tarifas de concessionária e distribuição. Também fixar o valor de R$ 865.974,00 que deverá ser repassado à Celesc pela concessionária em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da resolução normativa 243 de 2006. 6.